Fala pessoal, motos e tal, a Harley lançou uma moto com um motor derivado totalmente da XJ6. Pode parecer, mas não é clickbait, e eu vou dar todas as informações de uma vez, mas vai ser difícil de digerir, e depois sim, vem a explicação detalhada sobre esse motor. A BN600 da Benelli usa um motor de 4 cilindros de 600 cm³ da Yamaha de 2004, usado na R6, FZ6 e XJ6, mas com as medidas de curso e diâmetro de pistões da Hornet 600. Isso por si só já é muito interessante, mas a Benelli lançou há tempos a bicilíndrica BN302, que usa uma versão de dois cilindros do motor de 4 cilindros da BN600. Praticamente, o motor foi dividido ao meio, mantendo seu curso e diâmetro e todas as características de entrega de torque e potência, e mais tarde esse motor receberia um aumento no diâmetro dos pistões e passaria para 350 cm³. Até aí tudo bem, é um motor derivado diretamente de um misto de XJ6 com Hornet, mas o que nem o destino sabia é que esse seria o motor escolhido para a Harley X350. Então, agora que você já sabe exatamente o que aconteceu, vamos explorar com calma esse motor de dois cilindros e sua trajetória até chegar na Harley X350, onde vamos conhecer seus detalhes e entender a sua incrível ordem de ignição que resulta em seu som característico, além de compará-lo com o motor de baixa rotação monocilíndrico da Harley X440. Não é novidade que a Harley lançou recentemente motos de baixa cilindrada em vários países do exterior, principalmente com motos como a série 350 da Honda e da Royal dominando o mundo das clássicas e roadsters. O canal já possui um vídeo sobre a Harley X440 e ser um motor que segue toda essa cultura custom de baixa rotação, mas agora chegou a vez da Harley X350 que você já viu na introdução desse vídeo que é uma moto diferente. Vamos começar entendendo de onde veio esse motor. A Yamaha introduziu o motor de 600 centímetros cúbicos, quatro cilindros, o J502Z em 1999 na Yamaha R6, vindo posteriormente equipar a FZ600 e XJ6 que você provavelmente já conhece. Esse motor possui um diâmetro de pistão de 65,5 milímetros e curso de pistão de 44,5 milímetros. Se você assistiu esse vídeo, já sabe o que isso significa. Mais tarde, esse motor foi atualizado, onde até mesmo seu curso de diâmetro foi alterado. Mas vamos parar com a primeira versão do motor, pois a Benelli usou essa versão na BN600. Na verdade, pra quem não sabe, a Benelli está em parceria, ou melhor, nas rédeas da QA, junto com a Kia Jung Motors Company, a QJ Motors. O que por si só já é um plot twist, já que as Harleys de baixa e média cilindrada estão sendo feitas em parceria com a QJ Motors. Bom, mas o motor de 600 centímetros cúbicos não traria junto seu curso de diâmetro usado na R6 e receberia algumas modificações, onde seu curso de diâmetro passou para 65 milímetros de diâmetro dos pistões e 45,2 milímetros de curso. Coincidentemente, é o mesmo diâmetro e curso da Honda Hornet 600. E aqui vai uma informação importante, o curso de diâmetro é a alma do motor, dita seu comportamento já em seu nascimento. Por isso, a gente repassa e repassa esse assunto em todos os vídeos. Esse motor, na Benelli, entrega 83 cavalos a 11.500 RPM e 5,3 kg de torque a 10.500 RPM. Eu poderia comparar com o motor original da Yamaha, mas a própria Yamaha moldou de diferentes formas a performance desse motor de acordo com a moto. Mais tarde, a Benelli lançaria a BN302 de 300 centímetros cúbicos, a moto que é mais usada aqui no canal como exemplo de som de motor, que mesmo tendo dois cilindros, tem som de quatro cilindros. Isso tem um segredo, e vamos falar sobre ele ainda nesse vídeo aqui. Mas o importante agora é saber que o motor da BN302 é um motor da BN600 com apenas dois cilindros, especificamente os dois cilindros centrais. Assim, temos um motor de 300 centímetros cúbicos, metade de 600 centímetros cúbicos, com os dois pistões subindo e descendo juntos, ou seja, um bicilíndrico de 360 graus. Diferente, por exemplo, do motor da MT03, que é um bicilíndrico de 180 graus, que já vimos nesse vídeo aqui. Esse motor manteve o diâmetro de pistão de 65 milímetros e curso de 45,2 milímetros, e entregava 37 cavalos a 11.500 RPM e 2,75 quilos de torque a 9.000 RPM. E aqui é interessante ver a diferença de potência entre sua versão de quatro cilindros e de dois cilindros. A potência não cai pela metade, mas fica abaixo da metade, isso é normal, pois dois cilindros a mais irão compartilhar melhor mancais e o eixo de comando, entre outras coisas. Mas podemos ver que a potência vem praticamente na mesma faixa de rotação. Mais tarde, esse motor receberia um upgrade no diâmetro dos pistões, passando de 65 milímetros para 70,5 milímetros, mas ainda mantendo o curso de 45,2 milímetros, indo de 300 centímetros cúbicos para 350 centímetros cúbicos. Mas em 2023, a nova Harley aparece em parceria com a QJ Motors, a X350, usando o motor de 350 centímetros cúbicos, dois cilindros da Benelli. Então sim, temos oficialmente uma Harley com motor de XJ6 com apenas dois cilindros e diâmetro de pistão aumentado no melhor estilo Honda. É claro, o motor foi trabalhado para entregar a potência máxima em rotação mais baixa, de acordo com o estilo da moto, entregando 36 cavalos a 9.500 RPM, com 3,1 kg de torque a 7.000 RPM. Mas algo precisa ser colocado na mesa aqui. Como um amante de motos cruiser, roadster e suas variações que vamos chamar de custom mesmo, eu não posso dizer que esse motor é a melhor escolha para uma moto dessa. A sua irmã X440 usa um motor muito mais compatível com seu estilo, afinal temos um monocilíndrico de baixa rotação. Lembra que eu falei que o diâmetro e o curso ditam o comportamento do motor? Como a cilindrada total de um motor é a soma da cilindrada de cada cilindro que o motor tem, e a cilindrada é a capacidade cúbica do motor dado pelo curso e diâmetro? Isso significa que para uma mesma cilindrada, quanto maior o número de cilindros, menores serão os cilindros, e quanto menor for o cilindro, menor o seu curso e diâmetro. Isso é importante, pois motores com curso curto de pistão possuem uma menor velocidade de pistão, já que o pistão irá percorrer uma menor distância entre o ponto norte superior e inferior durante uma volta no virabrequim. O que permite o motor alcançar altas rotações, e como potência é uma relação entre rotação e o torque, motores que giram mais podem entregar mais potência em alta rotação, mas pelo curso curto não entregam bom torque em baixa rotação, o que é o contrário a um motor de curso longo, onde pelo efeito alavanca no virabrequim entrega mais torque, mas tem a rotação máxima limitada, o que limita a potência máxima. Motos custam sempre utilizar em sua história motores de baixa rotação, com boa entrega de torque e potência limitada, afinal seu foco nunca foi esportividade. Assim, temos motos como a Harley Sportster de 1.200 cm³ entregando em torno de 58 cavalos a 5.200 RPM, praticamente a potência de uma CB500, mas a CB500 com 500 cm³ entrega seus 54 cavalos a 9.000 RPM. Rotação muito alta para uma moto custam. A Harley X440 possui um motor de um cilindro com 79,6 mm de diâmetro de pistão e curso de absurdos 88,4 mm. Ela entrega 27 cavalos a 6.000 RPM e 3,8 kg de torque a 4.000 RPM. Olha essa comparação lado a lado com a Harley X350, mesmo a X350 tendo potência superior, repare como a faixa de rotação da X350 é semelhante a uma moto esportiva. Tô quase pra dizer que essa Harley não é Harley, diferente da V-Rod, que sim, é Harley. A X440 usa um motor verdadeiramente no estilo custom. A X350 é praticamente a brincadeira que sempre fiz de imaginar uma custom com o motor da MT-03. E aqui, mais uma vez, o motor da X440 usa a mesma receita de motores Royal Enfield, curso longo, por isso a semelhança na potência e faixa de rotação. Inclusive, mesma receita usada na Honda CB350DLX, que entrega 21 cavalos com 350 centímetros cúbicos. E encerrando essa parte, vamos conhecer a ordem de ignição desse motor e seu som característico? O motor de quatro cilindros oriundo da Yamaha possui o virabrequim flat e plane, o que significa que temos um pistão defasado a 180 graus um do outro. Temos dois pistões subindo e dois descendo durante o movimento de rotação do virabrequim. E como em um motor quatro tempos temos uma combustão a cada duas voltas do motor em um único cilindro, onde com apenas um cilindro podemos escutar o som de cada combustão perfeitamente, o som clássico e característico de um motor monocilíndrico, em um motor de quatro cilindros com cada pistão defasado e a 180 graus um do outro, temos uma combustão a cada 180 graus de rotação do virabrequim. Na prática, o primeiro cilindro entra em combustão a zero graus. 180 graus depois teremos a combustão no segundo cilindro. Mais 180 graus teremos a combustão no quarto cilindro. E mais 180 graus teremos a combustão no terceiro cilindro. E 180 graus depois teremos a combustão no primeiro cilindro novamente, recomeçando o ciclo. A soma dessas combustões, uma após a outra, na sequência, cria um preenchimento sonoro perfeito, uma frequência sonora que é medida em hertz, que entrega o som clássico que vocês já conhecem. Quando vamos falar de motores bicilíndricos em linha, podemos ter cilindros defasados a 180 graus ou 360 graus. Existem também outras variações, como o 270 graus, que tem sido cada vez mais utilizado. Mas vamos focar nos motores de 180 e 360 graus. Como o motor da Benelli dois cilindros, que é usado na Harley, usa metade do motor quatro cilindros da Yamaha, é possível escolher entre usar os dois primeiros pistões, criando um bicilíndrico de 180 graus, onde temos os pistões em movimento alternados, ou os pistões centrais, criando um bicilíndrico de 360 graus, com os pistões subindo e descendo juntos. E esse foi o sistema escolhido pela Benelli. Nesse caso, como o segundo pistão está defasado a 360 graus do primeiro pistão, ou seja, uma volta completa, ele estará a dois tempos do ciclo, quatro tempos, atrasado em relação ao primeiro pistão. Então, na prática, temos o seguinte funcionamento. O cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. Uma volta depois, ou seja, 360 graus, o cilindro 2 entra em combustão. Mais uma volta, completando 720 graus, ou seja, duas voltas, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Assim como nos motores quatro cilindros, temos combustões espaçadas perfeitamente uma da outra, e um bom preenchimento sonoro, mas com metade da frequência de um motor quatro cilindros. Assim, esses bicilíndricos de 360 graus têm um som muito semelhante ao som de um motor quatro cilindros. Música 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 Os motores bicilíndricos de 360 graus não são muito utilizados por questões de balanceamento. A defasagem mais utilizada para bicilíndricos é a de 180 graus, que possui maior facilidade para ganhar rotação e entrega um funcionamento mais suave. Já falamos sobre esse sistema nos vídeos dos motores da MT-03 e Vulcan 650, onde explicamos o seu som característico. Outra configuração possível e mais adequada para uma moto custom é a configuração de 270 graus, que possui a mesma ordem de ignição de um motor em V de 90 graus, usado por exemplo na MT-07 Interceptor 650. Para entender mais sobre essa configuração de 270 graus, assista o vídeo da MT-07 ou o vídeo sobre o auge e a queda dos motores V2. E nesse momento gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que ajudam muito o canal a se manter em pé. E você pode se tornar um deles por um top speed de R$ 2,99 por mês. E venha visitar a nossa loja com canecas personalizadas, onde você pode adquirir uma caneca com a foto da sua moto. O link estará na descrição. E nesse vídeo aqui eu quero anunciar para vocês um novo canal no YouTube, o Rotas e tal. E por que criar um novo canal? Simplesmente pelo fato de postar motovlog aqui não ser bem aceito, pois é um contraste muito forte ao estilo do canal, que faz com que os vídeos tenham poucas visualizações, e assim não é bem visto aos olhos da plataforma. Então venha conhecer o Rotas e tal, onde o propósito é mostrar passeios de motos, longos e curtos, mostrar como é rodar com a Classic 350 e Meteor 350 na estrada, já que são as nossas motos atuais, bater papos variados e tratar até mesmo os assuntos que não são adequados para o motos e tal. Então por favor, venha conhecer o canal, se inscreva lá, eu vou deixar o link na descrição. E finalizando o vídeo, eu não duvido de mais nada. Quando a Harley anunciou a X440, eu vi uma moto com alma de Harley ou Royal. A própria Harley destacou os pontos que destacam sobre som e baixa rotação. Mas essa essência se perdeu na X350, lançando uma Harley com motor completamente esportivo. Quem quer esse tipo de moto não quer esse tipo de motor nesse estilo de moto. Muitos reclamam da potência da Classic 350 da Royal, mesmo sabendo o propósito do motor. Mas quando uma empresa lança uma custom com alta rotação e alta potência, quem gosta desse estilo não compra, e quem critica por esporte também não compra. Então é isso, uma finalização com um pouco de indignação. Se gostou, deixe seu like, comente aí o que você achou sobre a trajetória desse motor, desde a R6 até a Harley, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!